E hoje no quadro emprego a Isabela Leite traz dicas para quem tem medo de falar em público, olha só. Olá, saber falar em público deixou de ser uma necessidade apenas para quem costuma fazer palestras. Hoje qualquer profissional precisa saber se comunicar para apresentar bem um trabalho, conversar com o chefe ou até mesmo participar de reuniões de negócios. Quem ainda tem esse medo de passar por esse tipo de situação ou fica nervoso, existem várias opções para resolver esse problema, como a ajuda de um profissional. Veja só na reportagem do Eduardo Soso. A rotina de Henrique Domingues exige que ele se comunique bem. O empresário é dono de uma rede de lojas de moda jovem que chega a ter 250 funcionários em época de fim de ano. Durante o ano nós promovemos palestras, treinamentos, convenções. Henrique tinha dificuldade de se expressar e foi atrás de ajuda. Eu me sinto mais seguro para falar com eles, que o segredo do negócio é se fazer entender. Este especialista em oratória diz que saber falar bem está por trás do sucesso em muitas carreiras. De 30 a 40% das pessoas que se comunicam tem o poder de persuasão e de fala, elas ganham de 50 a 60% mais de outras que não tem o poder da fala. André Ortiz dá palestras para quem deseja se comunicar melhor. E explica que o problema costuma estar na falta de confiança. A maioria das pessoas travam ao falar em público porque se cobram demais. E aí que é o grande erro. O principal é a autoconfiança. Ela se permitir errar. O professor da Fundação Getúlio Vargas já viveu o mesmo drama. Eu lembro que a primeira fala que eu tive, eu tive que ficar atrás da mesa para ninguém ver minha cintura. A minha perna tremia muito. E eu sou exemplo fidedigno de que a capacitação, a disciplina, a persistência vale a pena. Pô, e quem quer acabar com o medo, como fez o Henrique, existem outras dicas que ajudam muito. Uma delas é criar um roteiro da apresentação para facilitar o seu trabalho. Saber quem vai participar da reunião é essencial também para saber com quem você vai conversar. E tenha autoconfiança. Entenda que o eu é normal, mas saiba que antes de começar uma apresentação, você precisa, e muito, se preparar. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho